Fala rapaziada do canal do YouTube, começando mais um Daily Vlog aqui no meu canal, beleza? Se você é novo aqui, já se inscreve, beleza? Deixa seu like, beleza? Pra acompanhar os vídeos que eu tô fazendo aqui nessa mansão somente, se liga só. Ixi, chegou hoje e já quer sentar na janela, hein? Ei, xanzinha, xanzinha, vem aqui. Qual que é de teto, hein? Sou primim, primim. É primim, quantas vezes? Um dia azul, eu não sei. Então rapaziada, se liga nessa vista aí, é o final de tarde, beleza? A gente acabou de gravar aqui. E é nóis, vou mostrar aí a galera pela casa aí. O cara nem almoçou ainda, mas olha, pintei meu cabelo, vocês viram aí no vídeo. O último vídeo que eu postei foi pintando o cabelo, que deu um mó treto aqui também. Beleza? Então assiste lá no meu canal, se você é novo aqui é só ir, confira os vídeos. Tem também o tour pela casa aqui, que eu mostrei tudo que tem aqui na casa. E é isso aí, vou pela casa agora, mostrar o que é que tá acontecendo aqui. Quem tá gravando? Vai, meu pitipu! Não quero. Tá com o meu pecado, eu pego. Você não diz que dá ramucho, né? Não tem. Tá porque tu tomou melzinho. Ele quieto, ele quieto, se ele me quiser, se não é do que fala. Ai, fica com o anão, fica com o anão. Eita, vai levar? Vai levar pro banheiro, né? Cai! 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 O que você sabe fazer é tapar o muxo assim? Tá? Tá? Tapar o muxo assim? Isso! Faz com a Cris, aguenta ela. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou pequena, aguenta uma grande. Aguenta uma maior, hein? Hoje tu não aguenta não? Hoje tu não aguenta um pequeno, tu vai querer um grande. Vamos, querida! Bora? Amanda tá solteira, Amanda. Eu quero que já foi usar. Pegou outra aqui que eu sei. Aquela brincadeira da cartinha. Você falou que pegou alguém da casa. E eu vou descobrir até hoje. Quer ajuda? Quer dormir? Não, eu já dormi com outra. O Daniel? Não, ontem ele falou que queria sair com uma pessoa e saiu. Eu vi. Só que ela deu um cago... Pra ele. Deu um cano. Como é que você fala aqui? Quando não encontra a pessoa? Deu um cano, né? Deu um toco. Deu um toco. Deu um toco nela. Pegue o parceiro. Ei, mas isso aí é almoço agora. Aqui é porque não tem hora pra almoçar, nem pra parar, nem pra comer. Que horas são? Que horas são? Hora saia na igreja. A gente tá aqui agora. Mostra aí a hora. Coloquei. Você já tem que momento. 5 e 3. 5 e 3 no almoço. Fala, turma. Almoço junto. Ei. Dá um salve aí, meu grande homem. Pra quem? O YouTube. Quem é o YouTube? Isso aí é o resultado do vídeo que a gente acabou de gravar, viu? Aê, salve pro YouTube. Já deixou teu like no Instagram. Se inscreve no canal. É isso aí. A galera tá ali, ó. Almoçando agora. Que hoje o dia foi de gravação. Resolvi as paradas tudo. Bom dia, né? Dá um salve. Ei, galera! Dá um salve aí, ó. Almoçando nessas horas, mas é assim mesmo. Não tem hora pra almoçar, não. Como diz meu parceiro. Olha o Gatão. É na igreja. Aqui não tem hora, não. Rapaziada, vamos ver aqui quem tá aqui no quarto dos caras aqui. Oxe, o que é isso aí, meu irmão? Ei, você! Tá massa, batalhinho, boy. Não, vai apagar. Não é que sabe que isso é errado, né, velho? Tá massa, não. Ó, eu não vou contar, não. Ei, Raquel, 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 Raquel. Eu já tô indo embora. Eu não preciso falar nada. Oxe, isso é errado, boy. Mas, não sei. Se liga, doidei. Se liga na viagem. Fala, fala, fala. Já tem outros. O que foi, mano? Eu tava... Eu não fui subir. Tu gravou no delivery vlog pra galera. Tá ligado. Subi no quarto, mano. Tu não sabe o que é que eu vi lá. Quem, mano? O Chastinho e a Cris. O Chastinho, mano? Daquele jeito lá com a Cris. Não. Sério mesmo? Raquel sabe disso? Cala a boca, pô. Se não escuta, eu vou contar não. Não vai contar não? Vou não. Não, isso é coisa que se faça não. Eu vou falar? Vou falar, pô. Vai falar? Vou. Isso é coisa que se faça não, pô. Vou falar sim. Vou falar, velho. O assunto é importante, tá ligado? Raquel, eu queria que você viesse comigo aqui e veja um negócio que eu achei muito errado na minha parte. O que foi agora? Muito errado mesmo. Eu falei pra você não contar, Dani. Mas eu tenho que contar, mano. Isso aí é uma coisa que, velho, não se faz não. Não é coisa de homem não, tá ligado? Diga, mano. Vamos lá em cima que eu vou lhe mostrar o que tá acontecendo. Fale nada, eu jurei pra ele que eu não ia mostrar isso aí, Dani. Jurei. Eu jurei pra ele que eu não... Não é coisa de você subir lá no quarto. No nosso quarto, você vai ver o que é. Ô, Deus. Faça isso aí, mano. Mano, isso é errado, tá ligado? Vai devagar. Vai devagar, mano. É, eu não... Ei. Não sei se não, tá ligado, mano? Isso aí é coisa que você vai dar bem. Ué, doido. Eu não falei pra ele que eu ia contar, velho. Assinei até a luz aqui, ó. Tá ligado? É sério, Deus. É sério. Faça esse sinal, Dani. Não, 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 não. Faça esse sinal, faça sinal. Tá vendo essa situação aqui? Eita porra. Sai, sai, sai. Ei, doido. Eu falei. Ai, Cris. Boa, Lu. Por isso, né? Como o Fábio tá falando. É isso, amor. Pega geral, pega um, pega outro. Isso é mancada. Aqui, ó, velho. Eu fiz aquele... Eita, Lucas. Isso é mancada, pode. Bora ver. Quem foi que acabou, Edu? Para ver, eu quero pegar. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Segura ela. Segura ela. Né, joga ela. Segura ela. Segura a cama. O Fábio no cantinho. Eu fui nessa amena. Ai, não, não, não. Esse é mesmo. Eu sou ruim. Ê, calma aí, calma aí. Ê, não precisa disso, não. Eu preciso disso, não. Não precisa disso, não. Ê, não precisa disso, não. É. Segura, 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 segura. Ê, segura. Não, 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 não. Briga precisa, não. Briga, não precisa, não. Asso é carregadão. É, o direito ela. Aqui, velho. Não, agora... Acabeu, agora na prova lá embaixo. Não vai me afundar em cima de mim. Volta, filho. E você? Você não sabe como ela é. Ó, mano, eu não... Ó, quem acabou entrar aqui, ó. Gente, eu me encargo. Ele vai entrar pra mim, entendeu? Segura, segura, segura. Você é para, você é para. Sem briga, sem briga. Ah, é milagre. Ah! Vai, Souto. Que coisa foi, cara? Tá maçou o quê? É só, não fica aí. Quem foi? Tu me foi e te falou? Aqui, dois, daqui, ei. Ei, ó, o cabuete tá aqui, ó. Ó. Você tá me tentando. Você tá me tentando cair. Você tá me tentando cair. Você tá me tentando cair. Acabou. Acabou o quê, Raquel? Ó! Acabou o quê, Raquel? Pronto. Tá errado, irmão. Tá ligado, gente? Tá errado. Não vai fazer ela, não. Tá vendo? Tá me tentando cair. Tá vendo? Segura ela. Segura ela. Tá vendo? Tá errado, não tô eu. Tá errado, não tô eu. Tá bom. Tu bebeu. Calma aí, Efes. Calma aí, Efes. Fica. Vai levar pro banheiro, vai levar pro banheiro. Vai levar pro medo, vai deixar. Ei, ei, peraí, peraí. Vai levar pro medo, vai deixar. Ei, peraí, peraí. Uxi, ei. Vem cá. Vai deixar mesmo, é mulher dessa? Coitado, Sérgio. Vem cá. Tá bom. Bora, Sérgio. Ei, ei. Ó. Ó. Segura, segura. Segura. Segura aí. Fica com ela agora. É o valor, você não me deu valor, meu filho. É, é. Fica com ela. Fica com ela. Você trocou. Você trocou a sua história. Você trocou a sua história. Um doce da Inécia. Um doce da Inécia. Fica com ela. Fica com ela. Fica com ela. Meu irmão. Meu irmão. Você trocou tudo aqui. Eu trocou. Grilo. Eu trocou tudo aqui. Olha, eu trocou. Eu trocou. Eu trocou. Ela é a sua história. É a sua história. Ela é a sua história. Eu trocou. Eu trocou. Pode ficar com ela. O que perigo foi você, meu amor? Pode, calma aí. E aí, você não tá dando cabelo. ficar em casa tá bom tá bom tá bom que eu falo tá bom e aí ele falou que não tem mulher pra ela né irmão mas realmente é assim o cara tá com uma mulher e tal dá mau valor aí troca por qualquer um da lista na cara da sua droga então é isso aí rapaziada do jato meio banho aí depois dessa trolagem pesada depois dessa discussão pesada eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui beleza se você gostou deixa seu like se inscreve no canal e você não aí no canal para você não perder os próximos vídeos beleza eu tô tentando postar dois vídeos por dia aqui no canal espero que vocês estejam gostando e segue lá no instagram arroba rodrigo melo zv tá aparecendo aí na tela é nós estamos juntos até o vídeo de qualquer hora aí se inscreva no canal por isso que é bom você ativar as notificações é nós valeu fui